Música A Caixa Econômica Federal vai abrir as agências no sábado para pagamento do FGTS e as vítimas da enchente do Rio Acre. Nos próximos dois sábados, três agências da capital vão atender exclusivamente para o pagamento do benefício. O garçom Claudinei Souza Mendonça mora no bairro Palheral há duas décadas. Quase todos os anos ele sofre com a cheia do Rio na capital. Essa é a primeira vez que ele vai sacar o fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS. Com o dinheiro ele já sabe o que vai fazer. Vai pagar as contas e o que sobrar vai servir para arrumar a casa. Mas não foi fácil conseguir chegar até aqui. Claudinei passou por intensas filas para poder habilitar o saque. É a quarta vez. Dormi duas vezes na fila. Então, hoje eu estou perto de chegar. Estou aqui que já estou ansioso para ver se eu pego esse dinheiro. As vítimas da enchente em Rio Branco poderão fazer a habilitação do saque do FGTS até esta sexta-feira, dia 9. Para isso, basta levar um documento de identificação com foto ou um comprovante de residência. A Caixa estima que pelo menos 5 mil pessoas sacam o benefício. A gente atendeu mais de 5 mil pessoas aqui. Então, é uma quantidade razoável de recursos que a gente espera que melhore, que ajude a nossa economia. A prorrogação do prazo foi necessária para atender todas as pessoas que tinham direito ao benefício. A habilitação vai até 1h da tarde desta sexta-feira no estádio Arena da Floresta. Este é o último prazo para quem não conseguiu levar a documentação necessária. Quem vai sacar o FGTS também precisa ficar atento. Neste sábado, dia 10, as três agências da Caixa estarão abertas das 8 da manhã até 1h da tarde para as pessoas que se habilitaram entre os dias 23 de abril a 5 de maio. Já no sábado do dia 17, o atendimento é para as vítimas que se habilitaram entre 6 a 9 de maio. Para quem entrou aqui, fez a solicitação de saque, vai poder receber dia 10 agora, sábado, e no dia 17, no próximo sábado, nas agências. As agências vão estar abertas exclusivas para pagar os clientes que deram entrada aqui na Arena da solicitação de saque. Para minimizar as filas nos sábados, a Caixa informou que os valores até R$ 700 podem ser sacados nos terminais de autoatendimento do banco somente com a senha do cartão cidadão e o número do PIS. Entre R$ 700 e R$ 1.500, o saque pode ser feito em qualquer casa lotérica com o cartão cidadão. Os demais valores serão disponibilizados nos próximos dois sábados nas agências ou em conta para quem for cliente da Caixa. Depois de tanta correria e dos estragos da cheia, o benefício já arranca até um sorriso de quem sofreu com a enchente este ano. O dinheiro sempre é bem-vindo, né? É bom! O dinheiro sempre é bocado!